Memórias Póstumas de Brascubas Capítulo 8 Razão contra Sandice Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava Sandice a sair, clamando, e com o melhor jus, as palavras de Tartufo La maison est amoura, serviu d'en sortir Mas é cestro antigo da Sandice criar amor às casas alheias de modo que apenas senhora de uma dificilmente lhe a farão despejar É cestro, não se tira daí Há muito que lhe calejou a vergonha Agora, se advertirmos no imenso número de casas que ocupa umas de vez, outras durante as suas estações calmosas concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro porque a Adventícia não queria entregar a casa e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu Afinal, já a Sandice se contentava com um cantinho no sótão Não, senhora, replicou a razão Estou cansada de lhe ceder sótãos cansada e experimentada O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar daí há de visitas e há o resto Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais Estou na pista de um mistério Que mistério De dois, emendou a Sandice O da vida e o da morte Peço-lhe só uns dez minutos A razão pôs-se a rir Hás de sempre ser a mesma coisa Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa E, dizendo isto Travou-lhe dos pulsos E arrastou-a para fora Depois entrou e fechou-se A Sandice ainda gemeu algumas súplicas Grunhiu algumas angas Mas desenganou-se depressa Deitou a língua de fora Em arde surriada E foi andando Fim do capítulo 8 Fim do capítulo 8 Fim do capítulo 8